A Fórmula 1 está prestes a retornar depois de uma pausa de verão de quatro semanas, e o próximo grande prêmio da Holanda promete ser uma corrida emocionante. No entanto, o clima pode ser um desafio. Com a previsão de temperaturas relativamente frias e ameaça de chuva durante as sessões de treinos de sexta-feira e de qualificação no sábado, as equipes podem enfrentar o caos ao planejar para a corrida no domingo. A tensão aumenta, já que o vento também deve ficar mais forte no sábado, tornando as curvas inclinadas do circuito de Zandvoort particularmente desafiantes. E aí, quais são suas apostas? Max Verstappen, que busca sua nona vitória consecutiva na F1, estará visando outra vitória em casa, mas há uma certa intriga em torno do desempenho dos outros competidores. McLaren tem sido a segunda melhor equipe em termos de pontos marcados nas últimas quatro corridas. Será que a grande prêmio da Holanda será mais um teste para o atualizado McLaren MCL 60? Fiquem ligados, a corrida promete muitas emoções. Muito bem, pessoal. Aqui quem fala é Enzo, direto de Londres, para vocês, junto do meu parceiro, o sempre observador Willian, que nos acompanha de Birmingham. Sejam todos bem-vindos neste dia ao nosso podcast, o F1 Paixão por Motor, transmitido diariamente ao meio-dia e às 16 horas. E se você está ouvindo a gente agora, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos e familiares. Isso nos ajuda demais a continuar trazendo as melhores informações para vocês. Com certeza, Enzo. Toda interação é muito importante para nós, então não deixem de participar. E olha, vocês não têm noção do que vamos revelar hoje. A Fórmula 1 nunca esteve tão emocionante. Acho que essa notícia é relevante para todos nós, apaixonados por velocidade, porque mostra como cada detalhe pode influenciar no desempenho final das equipes e trazer surpresas inesperadas. Então, fiquem ligados porque temos muita coisa para falar. Então, pé na tábua. Segure-se. Lá vamos nós. Felipe, Vicente, podem chamar a vinheta. Então, retornando à nossa conversa, depois das férias de verão tradicionais de quatro semanas, a Fórmula 1 volta este fim de semana e parece que o clima será um fator interessante na corrida. A previsão é de temperaturas relativamente frias para esta época do ano. Na sexta-feira, que deve ser o dia mais quente, a temperatura ambiente deve girar em torno dos 20 graus Celsius. Isso, Enzo Ates. E não é só a temperatura que pode balançar as coisas. Há uma chance de 70% de chuva durante os treinos de sexta-feira e a qualificação no sábado, o que pode causar um verdadeiro caos para as equipes ao planejar a corrida de domingo. Exatamente, William. E, além disso, o vento deve aumentar no sábado, tornando as curvas inclinadas particularmente difíceis de conduzir. Por isso, a possibilidade de erros dos pilotos pode ser alta durante a sessão de qualificação. As principais equipes podem optar por iniciar cedo na disputa pela Pouposition para garantir que não sejam afetadas por bandeiras amarelas causadas por outros carros que podem rodar. E no domingo, Enzo, a previsão é a melhor, com a probabilidade de chuva caindo para 40%. Mas será o dia mais frio, o que vai afetar os dados das equipes sobre o desgaste dos pneus coletados na sexta-feira. Isso mesmo. Agora, enquanto Max Verstappen está buscando sua nona vitória consecutiva na F1 e uma nova vitória em casa, há muita curiosidade para ver como o resto dos principais competidores se sairá. McLaren tem sido a segunda melhor equipe em termos de pontos nas últimas quatro corridas e Zandvoort será mais um teste para o McLaren MCL 60 atualizado. Já a Aston Martin tem perdido o ritmo nos últimos eventos. A Ferrari, por sua vez, espera que sua boa forma anterior nos circuitos coloque à frente da Mercedes na qualificação. E sobre o grande prêmio da Holanda, Enzo. Ele voltou ao calendário da F1 em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia da Covid-19. Max Verstappen venceu as duas corridas no circuito de Zandvoort, muito reformado, que sediou eventos de Fórmula 1 até 1985. Isso mesmo, William. E vocês sabem que os promotores do circuito assinaram um contrato de cinco anos com a Fórmula 1, que vai até o final da temporada de 2024. No entanto, ao contrário de outros locais com apenas um ano restante em seus contratos, Zandvoort ainda não anunciou uma extensão de contrato com a F1. Mas, enquanto aguardamos mais informações, vamos manter o pé na tábua e continuar acelerando. Pois é, William, essa situação toda me lembra de quando estivemos na Bélgica para o grande prêmio deste ano. Eles adotaram várias ideias que foram introduzidas por Zandvoort, resultando em um final de semana realmente emocionante e cheio de entretenimento para os fãs. Verdade, Enzo. E falando nisso, uma coincidência interessante aconteceu comigo. Estive no grande prêmio da Grand Bretagne em Silverstone, que teve uma ameaça de cancelamento por quase uma década durante a gestão de Berneclastone, simplesmente porque é um dos dois eventos anuais da F1 que não tem financiamento apoiado pelo Estado ou esquema de isenção fiscal. Nossa, William, e como foi lá? Foi incrível, Enzo. O circuito expandiu sua presença de cerca de 100 mil por dia para quase 450 mil ao longo do fim de semana de três dias. Eles estão planejando vender meio milhão de ingressos para 2024. Uau! E Zandvoort, sendo um dos circuitos mais curtos do calendário, tem um limite de quantas pessoas podem comparecer ao final de semana de corrida, então não pode seguir o mesmo modelo de Silverstone. Mas, a salvação de Zandvoort é que as equipes sempre insistiram em seu acordo concorde com a FIA e F1 que um terço das corridas a cada ano deve ser realizado em sua terra natal, a Europa. É, Enzo Ates, parece que o futuro da F1 está cheio de novidades e possibilidades empolgantes, então é melhor nos prepararmos para o que está por vir. Bem, William, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, tem elogiado muito o trabalho dos organizadores do grande prêmio da Holanda. Eles investiram no circuito muito antes de Max Verstappen se tornar campeão mundial ou mesmo ter certeza de vencer um evento em casa. Isso mostra o compromisso deles com a qualidade do evento, não é, Enzo? Sim, William. E eles não agiram de forma passiva, esperando para ver o que aconteceria. A atenção aos detalhes que eles propuseram é realmente impressionante. E com relação à renovação do contrato para Zandvoort, Enzo? Existem algumas complicações por aí, não é? Sim, William, tem razão. Uma das causas para o atraso na renovação do contrato é o muito esperado Grande Prêmio da África do Sul. Mas com a falha da África do Sul em anunciar a tempo, a Europa acabou sediando nove eventos ao invés dos oito garantidos inicialmente. E com o retorno da China na próxima temporada, a lista estará cheia com 24 corridas. Não é? Isso mesmo, William. Miami teve seu evento inaugural em 2022, Las Vegas entra na linha nesta temporada, mas a Fórmula 1 ainda não indicou se haverá outro novo local no calendário para 2025. E o futuro de Zandvoort, Enzo? Como na Bélgica, Zandvoort pode acabar em uma extensão de contrato ano a ano enquanto a F1 examina futuras corridas fora da Europa. Mas seu futuro a longo prazo pode estar em uma rotação bianual com o próximo Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. Isso tudo torna a Fórmula 1 ainda mais emocionante, não é, Enzo? Sem sombra de dúvida, William. Aguardemos as próximas corridas. William, você poderia nos contar o que estão comentando na internet sobre o Grande Prêmio? Claro, Enzo. No fórum da nossa comunidade de discussão, o usuário Ecomistic comentou, Lewis e Jorge chegam ao paddock. Oh, interessante. E como os outros usuários reagiram a essa postagem? Bom, parece que o assunto é o visual dos dois pilotos. O usuário individual, AD190, brincou, a pessoa que disse para Jorge ficar longe do gel de cabelo e dos cortes de cabelo precisa de um aumento. Haha, essa foi boa. E o que mais eles estão dizendo? Jimmy Arca comentou, ele parece ótimo e tão, jovem. Eu sei que ele é jovem, mas agora ele parece. E negociatinho external um acrescentou, o verdadeiro herói do intervalo de inverno tem sido a grade dando um descanso ao gel de cabelo. Mickey parecia uma pessoa completamente diferente, Charles é obviamente bonito, Esteban ficou incrível sem seu cabelo de lego e agora Jorge? Tipo, ok Jorge, ele está parecendo um pouco bem também. Parece que Jorge está fazendo sucesso, hein? E o que mais? Snitzi especulou, provavelmente foi o Lewis que influenciou nisso, não é? Totalmente a cara dele. Nossa, parece que a mudança no visual do Jorge realmente impressionou os fãs. E não para por aí, o usuário SinisterUnderlineGrap disse, não que ele fosse feio antes, mas agora está em forma. E Gingaman2024 complementou, Jorge parece um garoto de família rica. E Lewis parece que pertence ao vídeo do Eno Ruf Riders do DMX. Haha, a internet não perdoa mesmo. Obrigado pelas atualizações, William. É sempre interessante ouvir o que os fãs estão comentando. E chegamos ao fim de mais um episódio do F1 Paixão por Motor. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam e espero que tenham gostado da nossa discussão sobre a Fórmula 1. Muito obrigado pela sua audiência e interação. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar seus comentários e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos e familiares. Isso nos ajuda muito e nos permite continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. É isso aí, Enzo. E não se esqueçam, estamos aqui todos os dias ao meio-dia e às 16 horas com novos episódios. Então, se vocês gostam de velocidade, adrenalina e muitas curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1, já sabem onde nos encontrar. Ah, e preparem-se, pois temos muitas surpresas vindo por aí. Quero aproveitar para agradecer a nossa incrível equipe técnica, que trabalha duro para fazer tudo isso acontecer. Um agradecimento especial ao Felipe e ao Vicente. Estamos ansiosos para o próximo episódio e esperamos contar com a presença de todos vocês. E é isso aí. Como sempre dizemos, pedal no metal e olhar na pista, nosso canal sempre conquista. Até o próximo episódio. Isso aí. Obrigado a todos e até a próxima. Agora, chama a vinheta aí, William Turner. E aí Se inscreva no canal.